Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Piso salarial dos professores brasileiros passa para 1917 reais. Em seis anos, o crescimento é de mais de 100%. Material escolar terá certificação do Inmetro. Casos de dengue no país caem quase 60% no ano passado. Novas regras vão incentivar o parto normal na rede privada. O Notícias da Semana começa agora. R$ 1.917,78. Esse é o valor do novo piso dos professores brasileiros. Um crescimento de mais de 100% em seis anos. O aumento já vale para o salário, que será pago em fevereiro. A lei que criou o piso nacional dos professores da educação básica estabeleceu um aumento anual para a categoria, sempre no mês de janeiro. Em seis anos, o salário inicial dos educadores mais que dobrou. Em 2009, quando o piso da categoria foi instituído, os docentes recebiam um valor mínimo de R$ 950,00. Em 2010, o piso passou para R$ 1.024,67. Já em 2011, a remuneração mínima era de R$ 1.187,14. No ano seguinte, o valor vigente era de R$ 1.451,00. O salário inicial passou para R$ 1.567,00 em 2013 e, no ano passado, foi reajustado para R$ 1.697,39. O piso vale para professores de escolas públicas com nível médio. Neste ano, a remuneração inicial dos docentes será de R$ 1.917,78, 13,01% a mais do que em 2014. De acordo com a legislação, o percentual de aumento do piso reflete a variação do que o governo investe anualmente por aluno. Na opinião dos representantes da categoria, o piso nacional para os professores é uma conquista para a educação brasileira. É o processo de valorização, é o início de um processo que qualifica melhor o profissional, que melhora a qualidade da educação, que dá perspectiva para os professores. E a educação deve ganhar ainda mais importância nos próximos anos. No discurso de posse no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a área será prioritária no segundo mandato. Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. Mais 142 setores foram incluídos no Simples Nacional. Entre eles estão as clínicas de fisioterapia, psicologia e também os consultórios veterinários. Os micro e pequenos empresários, que faturam até R$ 3,6 milhões no ano, tem até o dia 30 de janeiro para aderir ao programa. O Simples reúne em uma única cobrança oito impostos. Até o final do ano passado, a clínica de fisioterapia do Juliano não podia aderir ao Simples, mas o programa sofreu mudanças e agora 142 novas categorias podem optar por esse modelo de pagamento de impostos. O fisioterapeuta conta que desde que abriu a clínica, há oito anos, espera pela oportunidade de aderir ao programa. Agora que a empresa cresceu, ele analisa se vale a pena se inscrever. A clínica hoje aumentou muito o fluxo dela em relação aos pacientes. A gente está ampliando a clínica bastante. Então a gente está vendo junto à contabilidade se compensa ser enquadrado junto ao Simples ou manter do jeito que a gente está hoje. Com a mudança na legislação, 450 mil empresas já podem se cadastrar no Simples. O empresário que optar por esse modelo pode ter acesso não apenas a uma tributação mais baixa, mas também a uma série de benefícios. Existem várias vantagens. O acesso a crédito é facilitado, a forma de pagamento de tributos é muito facilitada porque se paga em uma guia única ou todos os tributos. A gestão contábil é muito mais barata. As empresas que forem abertas a partir de fevereiro também vão poder aderir ao programa. Novas empresas que forem criadas em 2015, depois de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, também podem, desde o início, se constituírem dentro da regra do Simples. E daí elas vão pagar com faturamento proporcional ao número de meses restantes. Ou seja, o teto não vai ser mais três e seiscentos. Vamos imaginar que a empresa abra em primeiro de julho. Ela vai ter um teto máximo permitido de um milhão e oitocentos em seis meses. A lista completa com os setores que podem aderir ao Simples e outras informações você encontra na página que aparece aí na sua tela. A inflação de 2014 fechou o ano em 6,41%, abaixo do teto da meta do Banco Central, que era de 6,5% ao ano. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, avaliou que, apesar de todos os desafios enfrentados pelo país em 2014, o índice da inflação ficou dentro da meta combinada. Levy voltou a defender rigor nos gastos públicos para ajudar a controlar a inflação. Segundo o ministro, o objetivo é que o índice não passe de 4,5% em 2016. Foi realizado em São Paulo o primeiro leilão do ano de transmissão de energia elétrica. Dos quatro lotes oferecidos, dois foram vendidos. Os grupos vencedores vão receber cerca de 155 milhões de reais por ano para operar 905 quilômetros de novas linhas de transmissão e subestações em três estados. Bahia e Piauí vão ter mais cinco linhas de transmissão e duas subestações, que devem entrar em operação no início de 2018. No estado de São Paulo, vai ser construída mais uma subestação, que entra em operação comercial em setembro de 2017. O prazo das concessões é de 30 anos. Os dois lotes arrematados no leilão vão gerar mais de 4.600 empregos diretos. A Agência Nacional de Energia Elétrica destaca o aumento da oferta a partir de fontes renováveis, como usinas eólicas e produção de biomassa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financia até 50% dos projetos de transmissão de energia. Para 2015, a previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, é que os leilões atinjam investimentos na casa de 10 bilhões de reais. Todos aqueles leilões que não foram considerados ou não foram contemplados no leilão anterior, e como esse aqui, eles se remeterão para abril. Nossa expectativa, como grande leilão que será realizado em abril de 2015, é todos esses possíveis problemas que foram identificados, que foram identificados, a gente tem uma alternativa de solução para motivar uma maior participação e, consequentemente, atender ao plano de expansão do setor negro brasileiro. Eliseu Padilha assumiu essa semana a Secretaria de Aviação Civil no lugar de Moreira Franco. A frente do cargo disse que vai priorizar a construção de aeroportos no interior do país. Ao assumir a Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha disse que uma das prioridades é o programa de aviação regional no país, que prevê a ampliação, reforma e construção de 270 aeroportos em cidades do interior do Brasil. Desse total, segundo o ministro, 229 projetos já estão sendo elaborados e os recursos estão garantidos no Fundo Nacional de Aviação Civil. A pretensão nossa é, ainda em 2015, lançarmos as primeiras licitações ou então promovermos a primeira busca de parceiro no mercado para a construção dos primeiros aeroportos do programa. Quando os aeroportos regionais previstos no programa entrarem em operação, a meta, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, é atender com voos regulares mais de 95% da população brasileira. A previsão, segundo o novo ministro, é de um crescimento anual do mercado brasileiro entre 7% e 10% ao longo dos próximos 20 anos. Eliseu Padilha destacou ainda a importância das concessões à iniciativa privada feitas nos principais aeroportos do país e disse que o programa deve continuar. Vai prosseguir o programa de concessão? Sim. Com que velocidade? E a partir de quando? Essa é uma discussão interna ainda do governo para nós primeiro definirmos quais os aeroportos ou qual a cesta de aeroportos que nós vamos colocar, porque de agora em diante nós vamos ter que trabalhar com uma compensação de aeroportos que não são tão lucrativos com outros que são mais lucrativos. O Brasil terá um plano nacional para estimular as exportações. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, durante a cerimônia de transmissão de cargo. O plano de exportação faz parte de uma agenda positiva para aumentar a competitividade brasileira. A agenda vai ser realizada com base em cinco eixos. O plano nacional de exportação é o primeiro deles. O MEDIC apresentará nos próximos dias um arrojado plano nacional de exportação, com ampla participação do setor privado e indispensável visão integradora das diversas regiões do país. Esse plano, que será apresentado e negociado com as outras áreas do governo, haverá de contemplar medidas focadas na superação de entraves relacionados ao financiamento, garantias, desoneração de exportações e medidas de facilitação do comércio. Além do plano, outros quatro eixos farão parte da agenda do Ministério para este ano. Melhorias no sistema tributário, investimentos em máquinas, estímulo à inovação e aperfeiçoamento no sistema de gestão corporativa. Mais segurança no material escolar. Produtos como lápis, tesoura e giz de cera agora precisam ter o selo do Inmetro para serem comercializados. A nova regra começa a valer no dia 28 de fevereiro. Todo começo de ano, a lista de material escolar pesa no orçamento. Mas como garantir que os produtos não apresentem riscos para as crianças? Tesoura, cola, borracha e até régua foram parar em laboratórios certificados pelo Inmetro. O produto aprovado ganha um símbolo como esse. A gente pede para os pais ficarem atentos com relação à restrição de faixa etária e a indicação da faixa etária. Isso é muito importante para que o pai não compre um produto que seja indicado com uma restrição superior àquilo que a criança tem. Tipo, eu tenho um produto proibido menores de 3 anos e meu filho tem 2 anos e eu compro o produto. Isso gera risco à saúde e à integridade da criança também. É por isso que a partir do dia 28 de fevereiro deste ano só podem ser comercializados materiais escolares certificados pelo Inmetro. Este selo indica que o produto passou pelos testes e atende os requisitos mínimos de segurança. Em janeiro de 2013, a fabricação e importação de artigos escolares sem certificação já havia sido suspensa. E agora o comércio só pode vender artigos certificados. A multa para quem infringir as regras varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. Agora todas as minhas compras a gente repara se já tem o selinho para a gente ficar de acordo com as normas. A certificação ainda é novidade para muita gente. Eu acho que é uma boa devido à segurança das crianças, devido à intoxicação, criança é uma inesperada atitude, então a gente tem que estar preparado para isso, os materiais que a circulam também. Vale lembrar que o selo é a única garantia de qualidade e segurança do produto. Um novo medicamento que trata a hepatite C teve o registro liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O da Clatasvir é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e o tratamento é mais rápido. A aposentada Heloísa, de 72 anos, contraiu a hepatite C durante uma cirurgia há 13 anos. O tratamento levou um ano. Envolvia remédios todos os dias, injeções três vezes na semana e trouxe muitos efeitos colaterais. Eu me sentia muito mal. Eu perdi os dentes, eu perdi o cabelo, eu me sentia muito cansada. Atualmente, cerca de 16 mil pessoas fazem o tratamento para a hepatite C pelo Sistema Único de Saúde. Agora, essas pessoas vão contar com um novo medicamento que teve o registro liberado pela Anvisa. Comparada com outras drogas, a nova medicação é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e tem um tempo menor de tratamento. Nós vamos diminuir o tempo de tratamento de nove meses para três meses. A taxa de cura sobe de 40% o tratamento atual para 90% com o novo tratamento. Os efeitos colaterais são muito menos intensos e, portanto, a adesão dos pacientes, a capacidade de continuar o tratamento vai ser muito maior. Além de tudo, o custo é menor. O custo por tratamento hoje sai por volta de R$ 25 mil por paciente. Nós vamos ter a diminuição para 17 mil, cerca de 17 mil, um pouco menos, por paciente, o que vai permitir passar dos atuais 16 mil para 30 mil pessoas sendo tratadas neste ano e mais 30 mil no próximo ano. Ainda, segundo o Ministro da Saúde, o remédio deve estar disponível pelo Sistema Único de Saúde em cerca de seis meses. Além do Daclatazvir, mais dois novos medicamentos usados no tratamento da hepatite C devem ter o registro liberado pela Anvisa e também ser disponibilizados pelo SUS. A partir do momento que o medicamento obtém o registro da Anvisa, nós temos o prazo máximo de até seis meses para que a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica faça avaliação de qual será o padrão de incorporação desse medicamento para o Sistema Único de Saúde. Só que nós pedimos prioridade, assim como pedimos a Anvisa, também pedimos para a Comissão de Incorporação Tecnológica. Então, nós acreditamos que ainda, ao longo deste primeiro semestre, será possível fazer a aquisição e a distribuição gratuita do tratamento, do novo tratamento contra a hepatite C no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro. Os sintomas da hepatite C são raros. Os que são mais comuns são cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Por se tratar de uma doença silenciosa, é importante se consultar com o médico regularmente e fazer os exames de rotina, pois a doença pode evoluir para uma cirrose hepática ou até mesmo um câncer no fígado. Os casos de dengue registrados no país caíram quase 60% no ano passado em relação a 2013. Veja como se prevenir. No segundo semestre do ano passado, o empresário João Luiz recebeu duas visitas de agentes comunitários de saúde. Os profissionais procuraram focos do mosquito transmissor da dengue no lava-jato dele em Brasília. Não encontraram pontos de água parada, onde o inseto costuma se reproduzir. O brasiliense de 36 anos defende que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e os cidadãos. O governo faz a parte dele, fazendo divulgação e tudo, e colocando os agentes para agirem e fazerem essa verificação. Agora, ninguém sabe atrás da minha casa, no meu quintal, como é que está. Então, por isso é que tem que ter esse cuidado mais específico. O número de pessoas que contraíram dengue caiu 59,5% em 2014, em relação ao ano anterior. Foram quase 588 mil casos no ano passado, contra 1 milhão e 400 mil em 2013. A região sudeste foi a que registrou a maior queda, de 66,1%, passando de 918 mil pacientes com dengue em 2013 para quase 311 mil em 2014. O número de mortes por dengue também caiu. Foram 405 óbitos em 2014 e 674 em 2013. Uma redução de 40%. A gente vem, desde 2011, tendo uma redução consistente, fruto de um trabalho feito pelo Ministério da Saúde, de procurar estudar os óbitos por dengue, identificar quais são os sinais e sintomas de alarme e ter produzido protocolos, fluxogramas simplificados, de maneira que um médico, enfermeiro, numa unidade básica de saúde, num posto, num centro de saúde, numa equipe de saúde da família, consiga identificar rapidamente, num caso de dengue, se aparece algum sinal de agravamento. O Ministério da Saúde também alerta para a importância da prevenção da febre chikungunya. A doença é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. No ano passado, foram registrados mais de 2.200 casos. Para ajudar estados e municípios no combate a doenças como a dengue e a chikungunya, o Ministério da Saúde investe por ano mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em dezembro de 2014, o governo federal liberou um recurso adicional de 150 milhões. Esse recurso serve para contratar os agentes de controle de endemias, colocar combustível nos carros, fazer campanha de mobilização com a população, de maneira que se tenha uma atividade permanente ao longo do ano inteiro. E para reforçar e relembrar as formas de combater a dengue, o Ministério da Saúde organiza mobilizações nacionais e principalmente nessas épocas de chuvas, com distribuição de panfletos e propagandas no rádio e na TV. O último mutirão foi em dezembro e o próximo está marcado para o mês que vem. Para chamar a atenção de cada família, que é importante a visita do agente de controle de endemias. Mas cada família, com apenas 15 minutos, ela consegue verificar todos os pontos de risco da sua casa. E se ela fizer isso e se os vizinhos fizerem também, a gente vai ter aquela rua e aquela comunidade livre do risco de dengue e de chikungunya. Cuidados que a aposentada Maria Fernandes, de 85 anos, conhece de cor. Onde tiver, onde encalha a água, você vai e limpa, seca. Onde tiver água, às vezes se tem um vasinho com água ali, a gente vai e derrama. E assim. Novas regras vão incentivar o parto normal na rede privada. O objetivo é aumentar o acesso das mulheres a informações sobre o parto. A servidora pública Fernanda tem dois filhos. João Guilherme, de 4 anos, nasceu de cesárea, contrariando a vontade da mãe. Com 37 semanas eu comecei a ter as contrações, fui ao hospital, fui avaliada, tinha contrações ativas e a médica que me atendeu disse que não poderia ser parto normal porque ia demorar muito tempo. E eu só vi o meu bebê mais de uma hora depois, quando ele foi amamentado. Já o parto da caçula Sofia, de 4 meses, foi normal e humanizado. A experiência foi bem diferente. Fernanda teve liberdade para se movimentar e a menina nasceu na banheira. Logo que veio ao mundo, foi acolhida pelos braços da mamãe. Então ela nasceu, ela foi direto para os meus braços. Mas achar um médico particular que fizesse parto normal não foi fácil. O que está envolvido principalmente é o número de horas que ele passa num parto normal, né? O fato de o parto normal não estar marcado, então pode acontecer à noite, de madrugada, no final de semana. Isso não é muito atrativo para os médicos hoje em dia. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação médica aumenta em 120 vezes a chance de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte para a mãe. Além disso, cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos infantis estão relacionados a nascimentos prematuros. Para evitar o que aconteceu no primeiro parto da Fernanda, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciaram medidas para estimular o parto normal na rede privada. Pelas novas regras, as consumidoras de planos de saúde poderão pedir informações sobre os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora. Os dados devem ser disponibilizados em até 15 dias a partir da solicitação. Além disso, as empresas de planos de saúde deverão oferecer o cartão gestante, com todo o registro do pré-natal. Assim, qualquer profissional de saúde saberá os detalhes sobre a gestação, facilitando o atendimento durante o parto. As operadoras ainda deverão orientar os obstetras para que utilizem um partograma, documento onde são feitos todos os registros sobre o parto. As novas medidas passam a valer em 180 dias. Durante o anúncio das novas regras, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, enfatizou que a escolha da cesariana não pode sofrer pressões de natureza econômica. Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesarianas. Isso é uma distorção grave. Não há, no mundo inteiro, nenhum país que tenha um sistema de saúde qualificado, que tenha uma oferta de partos com essa proporção de taças cesarianas e nós vamos enfrentar com o apoio da sociedade, empoderando as mulheres, garantindo que elas tenham informação, que elas possam fazer a escolha, mas também trabalhando junto aos prestadores, aos médicos, às operadoras de plano de saúde para enfrentar essa dificuldade que o nosso país vive hoje e que é um desafio para o nosso sistema de saúde. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!